Eu sou Fabiano Santana, sou mineiro, nasci na cidade de Timóteo, mas eu sempre tive uma conexão com o Nordeste. Em 2010, fui participar do Festival Nacional de Forró de Itaúnas e fui convidado a acompanhar o show do Mestre Genaro. Eu pude conviver com ele, pude passar o dia a dia e agora tenho essa enorme satisfação, essa felicidade de reencontrar o Genaro, contando suas histórias, cantando suas músicas. Pude compor com ele também. Que alegria! Graças a Deus! É muito bom! Música 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 Música